Música Nos escritórios para a sala de aula, advogados de Campo Grande viram professores e ensinam direitos e deveres às crianças e adolescentes. É o projeto OAB Vai à Escola. Acompanhamos o projeto desenvolvido na escola Padre Heitor Castoldi, na Vila Inhainá. Lá, eles despertaram nos estudantes um sentimento mais do que nobre, a cidadania. Por um instante, a professora interrompe a aula. Mas por um motivo especial. Um advogado visita os alunos levando cidadania. É a OAB Vai à Escola, comissão criada em 2007, que aborda o Estatuto da Criança e do Adolescente para os mais interessados no assunto. É importante que, primeiro, eles tenham consciência de seus direitos. Saber quais são as garantias legais e constitucionais que eles têm, em função da obrigação da família, do Estado e dos cidadãos, mas que também eles têm uma correspondente dever acerca desses direitos. E os alunos interagem, aproveitam para tirar as dúvidas. O que é o Pátrio e o Poder? O Pátrio e o Poder é um poder constitucional e legal, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Código Civil, por exemplo, em que é gerenciado ou destinado, normalmente, aos pais, de ter sobre os filhos um poder de mando. O trabalho itinerante é realizado em todas as escolas municipais de Campo Grande. São 20 palestras por mês. Todas abordam os direitos e os deveres de uma forma dinâmica e objetiva. Os alunos levam para casa ensinamentos para toda a vida. A gente tem que lidar bastante, vamos deixar o estudo para lá. E para sempre lutar pelo nosso futuro. Gostou, então? Gostei muito. A professora aprova o projeto. Até para despertar neles novos saberes, novas profissões, novos interesses, eles terem um foco na profissão. O projeto animou Larissa. Ainda no oitavo ano, a estudante quer se tornar advogada para lutar a favor da justiça. Tem muita gente que precisa e eu não quero, assim, eu quero para ajudar as pessoas. O próximo estabelecimento de ensino a receber o projeto é a Escola Professora Oliva Inciso, que fica no bairro Tiradentes. Lembrando a você que a TVMS Record é a primeira emissora do Estado a promover um debate entre os dois candidatos à presidência da UAB em Mato Grosso do Sul. O primeiro será no dia 28 de setembro e o segundo está marcado para o dia 26 de outubro. O primeiro será no dia 28 de setembro e o segundo está marcado para o dia 26 de outubro.